I love you, I'll always be true, so please, love me too Adeus Pai Todo-Poderoso, que derrame com narqueza a sua graça sobre este seu servo de Agro Vicente, que ele escolheu para o cargo de presbícrito. Amém. Espírito Santo Piedade de nós Espírito Santo Piedade Piedade de nós Brindade e santa, piedade, piedade de nós, Santa Maria, Mãe de Deus, louca por nós. São Miguel, louca por nós, santos anjos de Deus, louca por nós. São João Batista, louca por nós. São José, louca por nós. São Pedro e São Paulo, louca por nós. São João e santa, piedade, louca por nós. São Maria Magalhães, louca por nós. São João e santa, piedade, 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 louca por nós. São Pedro e santa, piedade, louca por nós. São Pedro e santa, piedade, louca por nós. São São João e santa, piedade, louca por nós. São João e santa, piedade, louca por nós. São Paulo e santa, piedade, louca por nós. Salve e pedido Louvai por nós São João, Maria e Rio de Janeiro Louvai por nós Santa Teresa de Jesus Louvai por nós Santa Antônio, Galvão Louvai por nós Santa Rita de Tadim Louvai por nós Santa Josefa, Maltelo Louvai por nós São Jerôme, Viriane Louvai por nós Todos os santos e santas em Deus Louvai por nós Ó Senhor, sede dos domícios e protegeiros Ouvir o Senhor Ouvir o Senhor Para que nos viveis O mal e do pecado Ouvir o Senhor Ouvir o Senhor Para que nos viveis também Da morte interna Ouvir o Senhor 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 Apesar de sermos brancos Ouvir o Senhor Ouvir o Senhor Ouvir o Senhor Ouvir o Senhor Senhor, conservai-nos no serviço aos pequeninos, ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor, dignai-nos abençoar todo o leiro, ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor, socorrei todos os órfãos e abandonados, ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor, dignai-nos abençoar este leito, ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor, dignai-nos tão esvagar este leito, ouvi-nos Senhor, dignai-nos santificado este leito, ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor, consertei a todos nós, ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor, Jesus Cristo sois o Filho do Deus vivo, ouvi-nos Senhor, ouvi-nos Senhor, Cristo sois o Filho do Deus, ouvi-nos Senhor, Cristo sois o Filho do Deus, ouvi-nos Senhor, Cristo sois o Filho do Deus, ouvi-nos Senhor, 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 que dera mais sobre este vosso século diálogo que sente, a bênção do Espírito Santo e a força da graça sacerdotal, a fim de que acompanheis com a riqueza de vossos donos, o que apresentamos a vossa solicitude para ser consagrado, Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém.